Rádio Tablô, produção T-Conecta, uma iniciativa Colégio Tablô Taubaté, inquietos pelo futuro. Olá galera, eu sou o Dudinha, bem-vinda ao Que Se Passa, um programa onde falamos sobre suas séries, filmes, teatro e músicas favoritas. Fique com a gente e aproveite nossa programação. Hoje falaremos sobre Stranger Things. Essa série super fofa com um toque de terror conta a história de três amigos, Mike, Dustin e Lucas, que ao tentar encontrar seu amigo desaparecido Will, encontram Onze, uma menina bizarra com poderes incríveis de telecinese, que os ajuda nessa jornada misteriosa e sobrenatural. A série conta com várias referências dos anos 80 e já está na sua segunda temporada, sendo uma das séries mais vistas da Netflix. Você não pode deixar de assistir. Gostou? Quer mais? Então fique por dentro da nossa programação. Caso queira que sua série, filme ou até mesmo seu cantor apareça aqui, mande um atis no telefone 974015338 ou 98801319. E não se esqueça de indicar para os amigos. Valeu e até a próxima! Rádio Tablô Produção T Conecta Uma iniciativa Colégio Tablô Taubaté Inquietos pelo futuro Educação infantil Fundamental e Ensino Médio Colégio Tablô Taubaté